Música Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça Ela é uma linda que tem que faça Uma círculo dança com a minha vida O ser do corpo durado, doçado e caminha O ser do barizado, imagem com lema É a coisa mais linda que eu já vi passar Ah, porque estou tão sozinho Ah, porque estou tão triste Ah, não é beleza de triste Ah, não é beleza dezinho, não é só brilha Não tá só sozinha, não sei a sozinha que quando ela faça O mundo sorrindo, virgem de graça e fica mais lindo por causa do amor O mundo sorrindo O mundo sorrindo, virgem de graça e fica mais lindo O mundo sorrindo, virgem de graça e fica mais lindo Ah, porque estou tão sozinho Ah, porque tudo é tão triste Ah, beleza que existe Ah, beleza que não é sofrida Que ninguém passa sozinha Ah, sei a luz sofrência que quando ela passa O mundo sorriso e enche de graça E fica mais rico por causa do amor Por causa do amor Por causa do amor Por causa do amor O mundo sorriso e enche de graça